Dia 17 de março, durante a entrevista com o diretor operacional da Transportes Nossa Senhora das Graças, Valdir Souza, questionamos as estratégias da empresa para enfrentamento a anunciada crise que o coronavírus iria causar. Faz parte desse plano B a questão de número de funcionários na empresa, a questão de demissões, é uma possibilidade? Não, Dena, fiquem tranquilos assim, demissões jamais, né? Porque a gente sabe que isso é passageiro, isso vai ser uma questão aí de três meses, quatro meses no máximo. Não foi isso que aconteceu. Passados 22 dias, terça-feira, 7 de abril, a concessionária demitiu cerca de 50 funcionários. Logo que a Prefeitura decretou o estado de calamidade pública em função da pandemia de coronavírus, a TNSG solicitou e foi autorizada pelo município a reduzir as linhas devido à diminuição de passageiros. Segundo informações que obtivemos, com isolamento social, 93% dos passageiros pagantes deixaram de andar de ônibus e 40% dos isentos. E foi por causa dessa recessão que deu aí, do corona, não tem movimento nenhum hoje nos ônibus, então a gente não sabe quando vai acontecer a volta e acho que nunca mais vai voltar como era antes também, né? Então a gente resolveu cortar por causa que mês que vem eles já não iriam receber. Esse mês receberam porque nós aportamos dinheiro para poder fazer as demissões. Pagar o salário, né? Tem. Nós nem teríamos como. Hoje o que arrecada a empresa em relação a dinheiro, que entra em dinheiro, não paga nem combustível. Então nos forçou a tomar uma decisão. Então não adianta manter, por causa que é melhor eles estarem no seguro-desemprego do que não receber salário. Todos os funcionários receberam os salários. Rogério não quis falar sobre o pagamento das rescisões. Já o presidente do Sindicato dos Rodoviários de Caxeira do Sul, Luiz Aníbal Machado, foi procurado por alguns dos demitidos. Eu mandei ofício hoje através dos advogados da empresa, para as empresas me informarem quantos foram demitidos, o motivo da demissão, como vai ser a rescisão de contrato, que eles vão pagar todas as ervas na prisória. Eu estou aguardando, então, o retorno da empresa, né? O sindicato, com os advogados nossos, está avisando a todos os trabalhadores que é para procurar o sindicato. Procurar os advogados nossos. Eles vão lá na intersindical, ali, e a solicitação dos advogados, e todos os trabalhadores que procurarem nós vão ser acompanhados na hora da rescisão.